Olá, boa noite pra você. Investigação em São Lourenço da Mata. O prefeito e dois secretários municipais estão proibidos de entrar na prefeitura. Produtos apreendidos serão leiloados amanhã. Os preços são tentadores. Campanha de solidariedade. Saiba como você pode se tornar um doador de órgãos e salvar vidas. Esses são alguns assuntos do NETV que começa agora. Por ordem da Justiça Estadual, o prefeito de São Lourenço da Mata, Bruno Pereira, do PTB, foi afastado por tempo indeterminado do cargo hoje pela manhã. A determinação foi do desembargador Odilon de Oliveira Neto, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. De acordo com a Justiça, o prefeito, secretários, funcionários públicos e empresários estão sendo investigados por desvio de dinheiro e bens da prefeitura de São Lourenço. Policiais civis recolheram da prefeitura e da casa do prefeito documentos e computadores. A sede da prefeitura amanheceu fechada. A assessoria da Câmara de Vereadores de São Lourenço da Mata informou que está prevista a posse do vice-prefeito Gabriel Neto no cargo de prefeito nesta quarta, às 10 horas da manhã. O prefeito afastado de São Lourenço da Mata, Bruno Pereira, informou por meio da assessoria de imprensa que só vai se pronunciar sobre a operação policial de hoje quando os advogados dele tiverem acesso ao inquérito policial. A assessoria informou ainda que, até o momento, não foi disponibilizado aos advogados do prefeito Bruno Pereira qualquer conteúdo do inquérito por parte da Polícia Civil. E a Polícia Federal fez hoje à tarde uma operação para desarticular um esquema de corrupção na prefeitura de Lagoa dos Gatos, lá na zona da Mata do Estado. Uma campanha para salvar vidas foi lançada hoje no Recife. A campanha é para incentivar as doações de órgãos em Pernambuco. O lançamento foi na Secretaria Estadual de Saúde, no bairro do Bongi. A campanha de doação de órgãos vai até o próximo sábado. Um homem morreu no deslizamento de uma barreira no bairro da Macaxeira, na zona norte do Recife. O atalizado na parte superior da barreira foi isolada. O homem que morreu tinha 52 anos. O nome dele não foi divulgado. O Galo da Madrugada vai fazer uma homenagem especial ao repórter Francisco José no desfile do Carnaval de 2018. O anúncio foi feito hoje na sede do maior bloco do planeta. Já pensou em comprar produtos novos por um preço bem em conta? Essa oportunidade pode estar no leilão que a Secretaria da Fazenda vai fazer amanhã no Recife. Quem quiser já pode dar os lances pela internet no site coliseumleilões.com.br. O leilão será amanhã, às 9 da manhã, na Secretaria da Fazenda, que fica na Avenida Cruz Cabugá, número 1419, no bairro de Santo Amaro, no Recife. A Avenida Cruz Cabugá, número 1419, no bairro de Santo Amaro, 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 no bairro de Santo Amaro.